Existe uma premissa, e aí eu já vou entrar logo aqui no nosso bate-papo, porque a minha expectativa também é de não tomar muito tempo de todos aqui, e eu pretendo fazer essa reunião em menos de 40 minutos. Então, assim, o que eu vejo como premissa para tudo que nós estamos fazendo hoje aqui na OIT? Premissa do cenário atual no mercado de consultoria. Olha, nós adotamos que é muito mais importante a disponibilidade, a sua disponibilidade como consultor, do que a sua presença na empresa. É nisso que nós acreditamos hoje. O empresário, na verdade, ele está muito mais interessado no resultado que você gera, na transformação que você gera no negócio dele, na sua presença lá. E isso, observo, pelo depoimento de vários consultores e situações que eu também passei. de a gente estar na empresa e o empresário, mesmo com aquele horário agendado, reservado para nos receber, fica ali aflito, porque precisamos fazer ajustes na rotina dele para poder receber o consultor. E o cara, às vezes, fica incomodado com a presença do consultor lá, porque surgiu uma emergência, uma coisa, e ele fica ali com essa atribulação a mais. Então, isso é uma coisa que a gente já observa há muito tempo. Por isso, a premissa de que a sua transformação, aquilo que você gera de resultado para o empresário, é muito mais importante do que a sua presença lá. Aliás, o empresário, ele não quer nem saber se você é desse planeta ou não. O que ele quer é o resultado que você gera para ele. Se o cara está lá com as vendas em queda, as vendas do cara está em queda livre, ele está com o marketing ruim. E você tem uma solução para isso? Cria lá um funil de vendas para o cara, treina a equipe, monta uma estratégia para o cara, e ele consegue reerguer o negócio dele? É isso que, de fato, interessa para ele. Ele não quer saber de onde é que você veio, se você é de Marte ou se você é do planeta Terra. Ele não quer saber disso. Ele está pagando para um resultado que ele quer que seja mensurável na empresa dele e que aquela grana que ele botou para te pagar, volte em centenas de vezes mais retorno para ele. Isso que o empresário quer, de fato. Então, a presença do consultor lá na empresa, ela, agora, mais acentuada do que antes, não é imprescindível. A gente sabe que em empresas grandes, multinacionais, é necessário situações em que você precisa estar diante do empresário. Mesmo na empresa pequena, mas na empresa grande mais ainda, porque os processos decisórios das grandes empresas são demorados, são longos, é preciso sensibilizar muita gente. Então, em uma multinacional, é natural que o cara precise fazer uma viagem até internacional para passar uma semana conversando com a equipe, com os líderes ali daquela empresa, para se tomar uma decisão. Mas essa não é a realidade da maioria das empresas no Brasil. 98% das empresas brasileiras se classificam entre micro, pequenas e médias empresas. Apenas 2% das empresas hoje, dos CNPJs registrados no Brasil, se classificam como grandes empresas. Então, não é massivo esse tipo de demanda, não é uma demanda massiva para esse tipo de atendimento. Ocorre, mas não é como a demanda do pequeno e do médio empresário. São, muitas vezes, aquele cara que está chutando aqui a bola, está batendo escanteio e correndo para cabecear. Então, o que acontece? Esse cara que tem hoje um tempo muito reduzido para cuidar do negócio dele, para tocar ali os desafios do negócio dele, para ele é muito mais importante que ele otimize o tempo de consultoria, consumindo o conteúdo de consultoria, no melhor horário para ele, quando ele está mais calmo, quando ele está mais tranquilo. Quando ele, sei lá, de repente até num domingo, que o cara está mais descansado e ele quer consumir aquele conteúdo, aquele aprendizado, para implantar na empresa dele. O papel do consultor, nesse caso aqui, que a gente está adotando, esse é um modelo que a gente está adotando aqui nós, porque a gente já havia um ano trabalhando nisso, e agora a gente entrou com os dois pés. O que é que acontece? Todos os nossos processos estão digitalizados dentro de uma plataforma. Hoje a gente usava uma plataforma e aí não houve um entendimento muito bom em relação ao contrato. A gente migrou para outra, estamos usando alguns processos na Hotmart e estamos desenvolvendo a nossa própria plataforma. Mas por quê? Porque a gente acredita que isso é, de fato, a tendência. O empresário quer consumir aquele conteúdo no melhor horário dele, o conhecimento da consultoria. O consultor não é para ir para a empresa para executar nada. O consultor tem que levar a solução. E a solução o cara pode consumir de qualquer lugar. E o ideal é que ele consuma este conteúdo no melhor horário dele, com flexibilidade para consumir na hora que for melhor para ele. O papel do consultor, cobrar dentro de um cronograma a execução das conversas. E aí você tendo uma plataforma onde você está vendo ali o reloginho contando e mostrando o passo a passo do teu cliente, você consegue abrir as pendências, cobrar as pendências, abrir um chamado, lembrar o cara que ele tem que fazer determinada coisa. E construindo, assim, os resultados que ele precisa. Então, essa é a premissa que a gente advoga. Hoje, muito mais importante do que a sua presença dentro da empresa, ou falando de nós, da nossa presença na empresa, é a solução que a gente leva para o cara. Porque o que, de fato, ele quer é a transformação. Se o cara tem um problema de equipe, ele tem uma equipe que é pouco engajada e ele não tem meios para cobrar um comportamento adequado ali, dentro dos valores dele, pô, você pode criar um regulamento interno com o cara, cria um regulamento interno, um manual de conduta, coloca ali os seus valores, missão, visão, e cobra o cara em cima daquilo. Não tem que estar discutindo com a equipe. O cara tem que comprar a ideia de valores e da cultura empresarial. Se o cara está na empresa e ele não veste a camisa, ele não está engajado, ele não respeita os valores do empresário, esse cara tem que ser advertido e tem que ser demitido. Você pode até dar chances a ele, através daquilo que a CLT permite. Então, a CLT permite você fazer três advertências, permite, dependendo também da gravidade, existem dez itens que estão alentados lá e você enquadra isso no seu regulamento interno. Faz uma advertência verbal, depois o cara insistiu, ressentiu, chama ele para conversar no RH, faz uma advertência por escrito. Na terceira advertência, dá uma suspensão de um dia, dá uma suspensão de três dias, que é o seu método de controle do mau comportamento. Controle do mau comportamento. E premia os bons comportamentos, uma política de incentivo. Se você tem esse processo estruturado dentro de uma plataforma para entregar para o teu cliente, você não tem que estar lá, não. Fazendo reuniãozinha, motivando a equipe. Isso é legal também, isso tem que ter também. Mas eu não vejo como no passado, como já foi para mim no passado, 20 anos atrás, imprescindível que eu estivesse lá dentro conduzindo esses trabalhos. Hoje não. Hoje eu tenho um processo que eu entrego para o cara e ele vai seguindo aquele passo a passo. Depois que ele implanta um regulamento interno dentro da empresa dele, ele consegue controlar qualquer comportamento. O cara não está enquadrado, ele vai para fora. E não foi o empresário que demitiu, foi o próprio sujeito. O cara sabe o regulamento, ele sabe quais são as punições, ele sabe quais são as consequências. E permaneceu ali, foi ele que escolheu sair, não foi o empresário. Não tem isso, você vai pagar lá os 40%, mas é o preço que você paga para renovar a sua equipe e manter uma equipe sempre em chuta, boa, de qualidade. O que eu vejo como tendência, em razão disso, eu vejo como tendência que a consultoria, ela vai ter que se digitalizar. Grande parte, grande parte do serviço de consultoria, seja ele de que área for, vai ter que estar no digital. Você não vai ter mais como entregar todo o seu conteúdo, da forma como eu fazia tradicionalmente, dentro desse novo cenário. Olha só o que acontece, o que a gente tem observado. O digital já era uma grande tendência, mas agora, com essa crise do coronavírus, que as pessoas ficaram mais tempo em casa, muita gente realmente está confinada em casa, não sai para nada, e as pessoas acabaram redescobrindo a internet. muita gente que usava a internet só para pedir comida ou para pedir alguma coisa da farmácia ou para assistir Netflix ou fofocar no Facebook, redescobriu a internet como canalizador de negócios. E agora mesmo, nesse momento em que as lojas estão fechadas, está tudo fechado, talvez tenha acontecido com você. Contratos tradicionais de consultoria foram todos para o zero. os meus contratos que tinham atendimento ainda não digitalizado, por resistência do cliente, não nossa, por resistência do cliente, esses foram por saco. Zerou tudo. Os outros, os atendimentos que eu faço com processo já digitalizado, estão todos ativos. Já hoje eu passei a manhã inteira com uma cliente, ontem à noite eu estava com outra. Entendeu? O cara tem um processo, todinho tem um processo, todinho que o cara vai seguir no passo a passo, ele assiste lá e ele vai fazendo, executando as tarefas e me mandando os relatórios. Na área financeira, mais ainda, cara, eu estou vendo direto aí o pessoal fazendo terceirização do setor financeiro. E o empresário terceiriza aquilo para um cara que está em outro estado. Mas ele tem um software e aquele software tem uma interação que permite abrir chamados 24 horas por dia. Ou seja, muito mais importante do que o consultor estar lá dentro, disponível naquele momento que ele está lá dentro, é o cara estar disponível 24 horas por dia. Entendeu? A presença, ela é limitada. Você estar dentro da empresa é o limite. Mas se você tem uma plataforma que entrega o teu conteúdo, que o empresário pode consumir aquele conteúdo na velocidade dele, você está disponível 24 horas por dia para o empresário. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Hoje nós temos já várias metodologias, estamos trabalhando em outras metodologias. Vou te dar um exemplo aqui de um setor que é bem tradicional. O setor de oficina mecânica. A oficina mecânica é um dos setores mais tradicionais. Assim, é um setor, inclusive, que é resistente a mudanças. O perfil das oficinas no interior do estado, do Ceará, não sei como é no seu estado, mas aqui no estado do Ceará, os líderes dessas oficinas são pessoas simples, pessoas que têm resistência à tecnologia. Mesmo assim, a gente observa a tendência de produtizar a consultoria para esse segmento. Se você olhar no YouTube, procurar lá no YouTube o segredo das oficinas lucrativas, o canal já está no ar, já tem página, o conteúdo do curso de formação já está todo pronto. depois que estiver na plataforma, a gente já tem uma parceria muito forte aqui com o sistema Ciclopeças só peças, que é o sindicato patronal do segmento de distribuição de peças, varejo de peças e oficinas mecânicas. A gente já tem uma parceria com esses caras aí exatamente porque observamos lá a necessidade de qualificar o empresário, o gestor, qualificar o dono da oficina, porque o cara que está na oficina muitas vezes ele está querendo ser operacional 24 horas por dia dentro da oficina dele atendendo lá com o mão na graxa. E se o cara estiver lá no operacional o tempo inteiro, esse cara não tem liberdade, não tem tempo para pensar no estratégico do negócio dele, para fazer o negócio dele crescer. Quem está cuidando da gestão financeira dele sempre está trocando vela de carro? Entendeu? Isso a gente observou em uma conversa direto com o presidente do sindicato. E em razão disso nós já montamos o treinamento, já montamos todo o processo de consultoria assistida. Esse conceito, conceito de educação corporativa assistida. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui, anota isso. Educação corporativa assistida. Educação corporativa assistida é exatamente isso. É você dar assistência ao empresário quando ele adquire uma formação com você. Então, quando você cria um modelo de educação corporativa assistida, todo aquele conteúdo que o cara tem acesso dentro da sua formação será assistido por você ministrando a aplicação daquilo na empresa dele de maneira pontual mesmo, dentro da empresa dele, de maneira específica. Não é uma coisa genérica. E essa é uma das grandes tendências que eu vejo aí para a consultoria empresarial. Então, a digitalização ela é inevitável. Ela é inevitável. As pessoas, quando saírem agora dessa crise do coronavírus, dessa quarentena, provavelmente vão querer visitar os familiares, fazer churrasquinho, ir à praia, ir ao cinema. Ninguém aguenta mais ficar em casa. Todo mundo doido para ir para a rua. mas os hábitos digitais que essas pessoas adquiriram durante o período de quarentena não vão desaparecer. O cara que ganhou intimidade com a tecnologia não vai abandonar mais isso. Aquele sujeito que antigamente só usava a internet para pedir comida e fofocar no Facebook e agora descobriu que é um canal de educação, de formação, esse cara não vai mais ficar só na fofoca. O cara vai usar a internet para canalizar negócios. O cara que descobriu que ele pode vender pela internet e que postar no Instagram não é marketing. Marketing é você ter uma estrutura de venda com um anúncio rodando 24 horas por dia gerando cadastros para o seu negócio. O que gera o venda é cadastro. Você tem que ter cliente. Tem que ter fazendo cadastro 24 horas por dia com piloto automático. Então é importante você dominar essa técnica. Entendeu? de atrair clientes para o seu negócio através das automações que a internet oferece. Isso o consultor tem que levar como solução para o empresário que está atendendo mas tem que usar para ele também. O consultor também tem que ter a estrutura dele capturando o lead fazendo cadastro reunindo ali prospectando. Cara, o Facebook primeiro ele só exibe para 1% das pessoas que aparecem para ti lá. Da tua audiência. 1% da tua audiência. No perfil pessoal especificamente ele te limita a 5 mil pessoas. Então no máximo você tem 5 mil pessoas e pouca gente tem isso. A grande maioria gira ali em torno de 2, 3 mil amigos no Facebook. Ao cara postar um negócio circular, primeira coisa. Primeira coisa, o Facebook só exibe para 1% daquela audiência. 1%, ou seja, quase ninguém. E o pior, quem está no teu Facebook pessoal, cara, são os teus amigos, os teus familiares e os fofoqueiros e os invejosos que estão ali para te desbilhotar. É esse tipo de gente que está no perfil pessoal. É o que está no meu perfil pessoal. São os meus familiares, os meus amigos, meus filhos, meus sobrinhos. Esse pessoal que está no meu perfil pessoal, esse pessoal não vai comprar de mim. Agora, se você tem uma página, você já tem alguma coisa, mas mesmo nessa página você apenas posta lá os seus conteúdos, ele vai exibir para 1% de quem te segue na página, que é muito pouca gente. E quase sempre o pessoal que quer fazer a página crescer, manda a solicitação de convite para curtir a página para quem? Para os amigos, para os familiares. E aí também nos gera. Então, é preciso ter a mentalidade de criar estruturas de vendas. Se você tem um pixel do Facebook instalado no seu site, rastrear 24 horas por dia quem entra no teu site. Porque quando o cara entra no teu site e o pixel do Facebook está lá, o Facebook guarda esse público para ti. Depois você pode anunciar para esse cara que é alguém que já teve contato contigo. Então, você precisa ter vários pontos de contato na internet para poder atrair tráfego para as suas páginas. Muita gente tem restrição a anunciar no Facebook. Cara, mas qual é o negócio que sobrevive sem fazer anúncio? Qual é a loja? Qual é o negócio do varejo? Você como consultor empresarial, me diga aí uma empresa que você atendeu que não faz algum tipo de publicidade. Simplesmente não existe. Vai fazer uma campanha de rádio e outdoor. com 15 mil reais você consegue três outdoor aparecer duas vezes no rádio durante 15 dias e a tua verba se acabou. Morreu. Morreu a tua verba. Está entendendo? Agora, tu pega 15 mil reais e bota numa campanha bem estruturada no Facebook, tu consegue atrair 140 mil leads com mira de rádio, com precisão cirúrgica. Porque o rádio quando dispara o anúncio, tu não sabe para quem ele vai anunciar não. o rádio ainda tem a limitação da área de cobertura da transmissão. O que está fora da cobertura de transmissão o rádio não alcança. A FM ela tem lá uma área de exibição, de transmissão. Fora daquele limite o rádio não alcança. Ele não vai. O teu anúncio não vai chegar lá. Entendeu? Uma rádio de Fortaleza tu anuncia aqui provavelmente não vai sair lá em Juazeiro do Norte. Então, isso é o que acontece hoje. A gente tem essa mentalidade de não querer anunciar numa mídia que hoje ela é 20 vezes mais efetiva do que qualquer outra. Se você consegue anunciar segmentado dentro do Facebook para um pixel de gente que visitou o teu site, cara, você vai direto na pessoa que está procurando o teu serviço. Esse jogo precisa ser dominado. São duas coisas que eu vejo como tendência inevitável para a consultoria que é o que eu chamo que é o que eu considero o grande o próximo grande salto. É você ter tecnologia para entregar o teu processo de consultoria ter uma tecnologia ter uma plataforma produtizar o teu conhecimento produtizar aquilo que tu sabe dentro de um roteiro para entregar para o teu cliente de forma digital primeira coisa e segundo ter um marketing profissional com funil de vendas com pixel instalado no teu site criando leads 24 horas por dia para você poder interagir com essa lead fazer a prospecção dessa lista de leads é assim que você vai conseguir fechar contratos é assim que nós estamos fazendo aqui aqui nós estamos fazendo assim e é assim que nós estamos fechando contratos existem várias plataformas que você pode utilizar e no workshop do dia 26 26, 27 de 26 a 30 são 5 dias eu vou entregar vários conteúdos sobre plataformas que você pode utilizar para poder produtizar o seu processo os alunos do meu treinamento todos eles o primeiro módulo do treinamento já é orientando todo o cara para fazer uma proposta de valor e produtizar o processo dele transformar o processo dele num produto porque o empresário ele considera de modo geral a consultoria muito vaga é uma coisa muito vaga o que é a consultoria o cara não entende direito o que é a consultoria você precisa entregar um processo que o cara entenda começo, meio, fim e a transformação que ele gerou isso que você tem que aí o cara entende quando ele entende a transformação que você gera e você tem indicadores para dizer para ele olha esse cliente fez isso e chegou aqui se você fizer você chega aqui também aí o cara entende então todo o meu primeiro módulo lá do treinamento já é orientando os alunos para construir a proposta de valor depois da proposta de valor concretizada aí a gente trabalha a produtização daquilo além do mais a gente ainda faz o seguinte todas as nossas metodologias gestão financeira de ponta a ponta empresas aprendentes o segredo das oficinas lucrativas tudo isso falar de graça para os alunos ministrarem na consultoria digital o cara tem todo um processo que ele não precisa nem pensar ele vai só executar porque já está pronto para ele para ele entregar por quê? porque a gente entende que esse é de fato o grande o grande lance é o próximo grande salto da consultoria realmente é a digitalização tecnologia e marketing profissional não é negócio de postar em Instagram e Facebook que ainda dá resultado não é você ter realmente uma estrutura inteligente trabalhando 24 horas por dia gerando 24 horas por dia cadastro se tem uma única coisa que é importante se eu tivesse que dizer só uma única coisa importante hoje aqui seria essa tenha cadastro leads tenha leads porque isso é que vai gerar resultado para o seu negócio quem não tem cadastro não tem nada se você tem cadastro você tem um negócio mas se você tem um produto você não tem um negócio não só porque você tem um produto não quer dizer que você tem um negócio não se você tem cadastro aí sim por quê? porque quando você tem cadastro tem uma galera sua digamos assim você consegue trazer produtos que essa galera está precisando então se você tem grupo se você tem várias pessoas ali em torno de você seja através de listas seja através de leads seja através de grupos no whatsapp você vem da necessidade e sabendo que pode ajudar você pode trazer produtos e serviços para essas pessoas e isso vale para o seu cliente o cara ele tem uma loja de peças é uma casa de auto peças ele não tem um cadastro ativo ele só cadastra o cliente na hora da compra para tirar nota fiscal e não interage com aquilo é difícil para ele é difícil para ele fazer por exemplo uma uma campanha para para vender desovar o estoque sabe ele está lá com o estoque encalhado de uma peça tal e está lá comprou demais comprou em excesso e por alguma razão está lá encalhado se o cara não consegue anunciar para quem tem interesse em comprar aquilo com desconto e tal não sei o que lá vai continuar encalhado então você tem que ter cadastro até para poder anunciar para esse cadastro as oportunidades que você disponibiliza e assim você consegue desovar os estoques dos seus clientes a gente fez isso aqui numa oficina o cara comprou amortecedor demais 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 e aí a gente fez uma campainha agora já na quarentena fizemos uma campainha toda a linha tal com desconto de 35% ele ainda tinha margem ainda ganhou ainda mas o desejo dele mesmo era desovar aquilo porque como houve o lockdown ele ficou com dificuldade para pagar fornecedores então ele precisava de caixa então como o fornecedor não aceitou a devolução ele tinha que desová-lo ele ia ter que tirar do caixa dele ou talvez ir para o banco o que é que nós fizemos? bora dar 40% 30% de desconto ele ainda teve ainda teve margem de ganho e desovou o estoque todinho lá de amortecedor e mais um monte de coisa montamos uns kitzinhos também depois e ele agora está com anúncio 24 horas rodando sobre promoções sobre ofertas e tal e desovando o estoque deles mesmo na paralisação mesmo na quarentena fazendo delivery então o que acontece quando você não tem cadastro tudo isso é impossível é inviável para você você não tem como fazer então uma das coisas que eu acho importante para o consultor hoje é ter uma estrutura na internet rodando 24 horas por dia fazendo catástrofe fazendo lead lista de empresários do segmento que você quer atender e tal ter um produto digital ter um atendimento digital que dá uma outra possibilidade também muito bacana que é você anunciar para qualquer região do país e do mundo eu tenho clientes em Portugal Angola no Azerbaijão eu tenho clientes no Azerbaijão então o que acontece não tem limite você vai para qualquer lugar com a internet você está em todo lugar quando você limita o seu atendimento ao presencial o seu espectro de atuação é muito estreito é muito curto quando você vai para o digital o mundo é o limite o limite é o sinal de internet onde houver um sinal de internet você consegue estar lá claro que a gente entende tem as barreiras do idioma mas aqueles idiomas aqueles países onde você domina o idioma você tem como atuar você tem como atuar no mínimo em todos os países de língua portuguesa você consegue chegar em todos os países de língua portuguesa se você domina o inglês aí você já aumentou o seu espectro para muito mais para um campo muito maior as pessoas redescobriram a internet quem usava a internet só para pedir comida e fofocar agora está usando para vender e você com o seu empresarial precisa entrar nesse circuito a gente aqui na OICOS está fazendo isso e a gente está tendo resultado nos meus processos online nos meus treinamentos online nos atendimentos online a venda não caiu um centímetro eu estou no mesmo patamar que antes da pandemia vendi para caramba no mês de abril em plena pandemia no meu canal lá no Youtube eu assumi o compromisso de toda quarta e sexta colocar um conteúdo hoje como a gente fez a reunião eu não vou gravar mas na segunda-feira vai ter conteúdo novo lá sempre nessa linha de digitalização da consultoria de como digitalizar dicas que eu aplico na prática aquilo que funciona para mim eu compartilho eu sempre faço isso deu certo para mim vou lá no canal digo gente olha aconteceu assim no meu Instagram também são dicas diárias todo dia no Instagram você vai ver nos meus stories alguma coisa que eu coloco lá com dicas para você ter sites de repente tentar aplicar no seu negócio a nossa ideia realmente crescer o segmento de consultoria fazer a consultoria ser mais bem aceita pelo mercado porque hoje a gente ainda vê alguns setores que são muito resistentes à consultoria e o que a gente quer é que a comunidade cresça de modo que a sociedade aceite muito melhor a ideia do consultor porque todos aqueles que contrataram um consultor pela primeira vez e o consultor deu resultado o cara nunca mais deixou de contratar um consultor nem que seja para tomar uma decisão tem gente que me contrata para tomar uma decisão eu quero que tu acompanhe esse processo aqui eu estou querendo comprar essa empresa aqui e eu não sei direito e tal eu quero que tu acompanhe o processo 90 dias aqui até a gente bater o martelo eu quero que tu esteja junto beleza eu vou lá acompanho o processo todo dia entendeu então quando você gera resultado para o cliente o cliente fica satisfeito fala bem da consultoria e o segmento de modo geral só tem a crescer um grande abraço e até a próxima obrigada valeu obrigado a você valeu 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 tchau tchau